Vamos agora falar do Equador. Eleitores vão às urnas hoje para as eleições gerais. A campanha foi marcada por atos violentos, incluindo o assassinato de um dos principais candidatos à presidência. O governo vai mobilizar mais de 100 mil agentes da polícia e do Exército para garantir a segurança da votação. A eleição, que só aconteceria em 2025, foi antecipada pelo presidente Guilherme Lasso. Em maio, o líder equatoriano usou um dispositivo da Constituição para dissolver a Assembleia Nacional e se livrar de um processo de impeachment. Apesar de estar prevista na Constituição, a manobra conhecida como morte cruzada nunca tinha sido usada antes. Desde então, Lasso tem governado o país por decreto. Apesar de poder concorrer, Lasso não disputa a reeleição. Ele tem uma rejeição de 80%. Oito candidatos disputam a presidência. A candidata da esquerda, Luísa Gonzalez, lidera as intenções de voto com 26,6% segundo a pesquisa da Sedatus, empresa de pesquisa aprovada pelo Conselho Eleitoral do Equador. Ela é apoiada pelo ex-presidente Rafael Correia, que agora vive exilada em Bruxelas depois de ter sido condenado por corrupção. Gonzalez é uma ex-deputada até então pouco conhecida. É considerada uma conservadora de esquerda. É contra o aborto, inclusive em casos de estupro. A mesma pesquisa mostrava Fernando Villavicencio em segundo lugar com 13,2% das intenções de voto. Ele foi morto a tiros na saída de um comício na reta final da campanha. Fernando! 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 O jornalista fazia uma campanha com discurso duro contra o narcotráfico. Ele foi substituído na chapa por Christian Zurita, outro jornalista, que manteve a mesma linha contra o crime organizado. O plano de Fernando, nosso plano de governo, suas ideias estão totalmente intactas e as vamos cumprir. Com ele, junto com ele pensamos esse plano antiterrorismo, esse plano antimáfia para que proteja o Equador. A disputa para presidente ainda tem o líder indígena Iaco Pérez, com 12,5% dos votos. O advogado é um defensor do meio ambiente. Filho de trabalhadores rurais, ele promete transformar o Equador em um exemplo contra o aquecimento global e de combate ao crime. A pauta da segurança é considerada uma das mais importantes para os eleitores do Equador. O país de 18 milhões de habitantes tem visto uma grande onda crescente de violência nos últimos anos, incluindo o aumento no número de assassinatos.